Quantos anos você tinha quando descobriu o nome dos filhotes desses animais? Por exemplo, o filhote da galinha, de acordo com o Volpe, é pintainho e não pintinho, como muitos acham. O filhote de um bode é chamado de shibo. O filhote de um carneiro é conhecido pelo nome de agnello. O filhote de um cavalo é chamado de potro ou potranco. O filhote de um coelho é chamado de láparo. O filhote de uma baleia é um baleato. O filhote de uma rã ou de um sapo é um girino. O filhote de um porco é um bácaro. E por fim, o filhote de um boi pode ser um bezerro, mas também é conhecido pelo nome de mijolo. E aí, quantos anos você tinha quando descobriu o nome dos filhotes desses animais?